Faça inversões de papéis com o pastor, sou macumbeira e GP, e ele ainda me convida pra ir aos cultos. Tá certo, pastor, tem que convidar pra ir no culto mesmo, hein? Pelo menos ele tá tentando descapetizar você, só vai faltar descapetizar ele também. Tem um cliente que é PM aposentado, ele toma injeção na cabeça do peru pra levantar. Aí ela continua, eu como 600 reais pra ele comer atrás, só que ele só fica relando nas coxas achando que tá penetrando na bundinha. Eu acho que além de brocha, esse cara ainda é cego. Três coisas que o polícia atrai. Mulher, bronca e dívida. Só isso que o polícia atrai, mais nada. Caralho, boquete na viatura da PFEM, da BO. Pra mim não dá nada não, hein? Isso aí, excludente de licitude, nada é errado se te dá prazer ou se te faz feliz. Porque todo Charlie sonha usar farda, alguns andam mais fardados que nós, Mike. Tem uns caras que entram na polícia civil, mas eles queriam ser da SWAT, do BOP. Viu muito filme assim. E é por isso que a polícia civil vai na decadência, né? Que a polícia civil é a malandragem. Essa que é a verdade, a polícia civil é a apuração. A gente tem que vestir de garim, de lixeiro, de cara do correio. Tem que ter história, cobertura. Não é ficar andando ostensivo, não. Inclusive, tá tendo muita viatura caracterizada. Cadê as viaturas descaracterizadas pra gente poder apurar um crime? Eu já purei homicídio com a bíblia debaixo do braço, fingindo que eu era pastor, que tava abençoando a comunidade lá na Vila Barragin, Sabará. Hoje em dia os caras não fazem isso, não. Pouquíssima gente tem trabalho infiltrado, pouquíssima gente tá fazendo uma história cobertura. Por que o polícia tem desconto de cerveja na casa das primas? Me disseram. Eu não tô sabendo de desconto que o polícia tem na casa das primas, não, hein? Polícia não paga nada lá na casa das primas. E olha que o cara vai cobrar do polícia lá pra quê? Você tá ficando doido? Nós estamos fazendo é a segurança do local e aproveitando pra tomar uma cerveja e ainda comer alguém, né? Caralho, boquete na viatura da PFEM, da BO. Ué, pra mim não dá nada não, hein? Isso aí, excludente de licitude, nada é errado se te dá prazer ou se te faz feliz.